Pronto, pronto, aqui você tem torneio online, inventário, onde você dá para upgrades e se preparar para a batalha, tem aqui a forja, comprar e vender e reparar armas e armaduras, loja de magia, onde você compra as potions, os anéis, acessórios para aumentar a força do seu herói, temos aqui avatares, deixa eu ver o que está aqui no inventário, deixa eu ver, nível 1, 200 de dinheiro, deixa eu ver se dá para comprar alguma coisa, você aqui tem a loja, no triângulo você vai para a Playstation Story, você tem aqui, purgar, porção de vida, porção de fúria, cada um custa moedas, aqui você vai comprando, invocar o lacaio, área de silêncio, proteção, invisibilidade, frasco de fúria, muito bom jogo, um RPG completo de ação ainda mais, imunidade, aí o interessante é você subir de nível e lupar o personagem e ganhar dinheiro, frasco de vida, deixa eu ver se tem algum ressuscitador aqui, pronto, você tem aqui o anéis, o anéis, não tem dinheiro suficiente, aí você pode invocar essas criaturas aqui, aí você vai comprando, no triângulo você tem a informação dele, aqui você movimenta ele com os analógicos, aqui tem as habilidades dele, resistência, impacto, é um RPG muito bom, interessante, eu estava reclamando que não tem LoLs e tal, não é elementos aqui, reparar, ok, cinto, deixa eu ver aqui, porção de vida, que a gente precisa muito, e aí aqui, a dica é você comprar, duas, três, quatro, o máximo que você puder, pronto, foi adicionado ao inventório, quer que eu vá lá agora? Sim! Então você vai colocando aqui, tem as áreas vazias, você pode organizar, sim, mas vamos pular essa aqui, você pode organizar, sim, mas vamos pular essa aqui, e vamos jogar. Obrigado.